Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Meu irmão, como será Será que você já pensou No que ele vai, vai falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nomear Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não Tua vida inteira consagrar Adeus Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus E por Jesus E por Jesus aqui sofrer É hora de se preparar É hora de se preparar Valeu a pena Valeu a pena obedecer 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 Valeu